Olá, ouvintes da Rádio Chapecó. Estamos aqui, então, para reforçar o que nós já falamos hoje de manhã cedinho na Rádio Chapecó sobre os atendimentos da APAI. Como estão os atendimentos da APAI nesse momento? Então, nós estamos com atendimento totalmente presencial nos nossos atendimentos clínicos, né? Que são de fisioterapia, fonoterapia, psicologia, terapia ocupacional, os médicos e a nutricionista, tudo 100% presencial. E a nossa escola da APAI, então, por enquanto não está totalmente presencial. Estamos em torno de 60, 70% presencial e o restante ainda em remoto. Mas isso porque nós temos alguns alunos que têm algumas comorbidades, que as suas famílias estão um pouquinho preocupadas ainda com razão, né? Cuidando um pouquinho mais. E acreditamos que até o final do ano alguns ainda vão ficar em casa. Então, o atendimento pedagógico que é da escola, ele está ainda de uma forma híbrida. Esse ano ainda. Acreditamos que no ano que vem, então, tudo volta ao normal.